Ah, eu não consigo, o arquivo tá corrompido, não consegui, não deu certo. É isso, né? Então, aguenta aí que nós vamos resolver. Beleza? Salve, salve, moçada, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, começando mais um vídeo com vocês aqui. Tô até de uniforme, acabei de cegar, sentei aqui pra resolver essa parada com vocês. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que tá entrando na Masterlog, lá na VTlog. Em menos de uma semana, nós já estamos na primeira página de ranking, apesar que a gente não rankeia. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é simulação fiel, né? Porém, por todo mundo tá simulando, todo mundo tá jogando, a gente tá na primeira página. Daqui a pouquinho a gente tá entre os 15 melhores da VTlog. Parabéns a todos vocês aí que estão se esforçando e fazendo suas cargas com simulação total, sem dano em suas cargas e nem seus caminhões. Parabéns a todos vocês. Se você aí desse lado não sabe do que que eu tô falando da VTlog, bom, recentemente nós lançamos a Masterlog dentro da VTlog. VTlog é um site que mede a telemetria do seu jogo de uma forma bem diferente e bem agradável. Não se mede através de KMs, mas sim uma moeda chamada... Como? Fit alguma coisa. Alguma coisa fit. Eu esqueci o nome da moeda agora, mas na hora que a gente entrar ali dentro do aplicativo, a gente vai ver o nome da moeda e vocês vão entender melhor. Ele vai gerando essa moeda simultaneamente na medida que você vai andando com o seu caminhão. Então, ele vai medindo ali simultaneamente na medida que você vai andando com o seu caminhão e você vai ganhando seus pontos ali naquele momento. Então, isso é muito legal do aplicativo e eu achei isso muito bacana. Ele não mede questão de quilometragem. Ele mede questão de consumo, se você tá dentro da velocidade da via, se você não bate o seu caminhão, o tipo de carga que você tá levando, o desgaste do seu caminhão. Tudo isso vai levar em conta na hora dele te dar essas pontuações. Quando você carrega o seu caminhão, começa a movimentar o caminhão dentro do pátio, você já começa a ganhar moedas. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. O que é essa tal dessa VT-Log, mister? Bora! Bora lá pra gente ver. Vocês podem digitar aqui no Google, tá? VT-Log ETS2, tá vendo aqui? Só clicar aqui e aí vai aparecer esse primeiro linkzinho aqui pra vocês, VT-Log. Vocês vão cair numa página que não é essa aqui, tá bom, pessoal? E vocês vão fazer o cadastro de vocês. Aí cadastro, vocês sabem como é que é, né? Coloca seus dados, ele é logado com a sua Steam, então você vai clicar no botão, vai chegar um código verificador no seu e-mail que você tem que digitar aqui no site, beleza? A partir do momento que você já está dentro da VT-Log, você já está cadastrado dentro da VT-Log, você vai estar nessa página aqui, de home. Tá vendo? Essa página aqui. Aqui você vai clicar aqui, ó. Download, tá vendo aqui? Download VT-Log Client. Client. Tá aqui, ó. Clicou aqui, brother. Você vai baixar esse arquivo aqui. Você vai baixar ele e vai instalar ele normalmente. Vamos ver como é que ele é. Vamos baixar aqui. Ó, vai dar essa mensagenzinha. Você pode clicar nos três pontinhos. Manter. Mostrar mais. Manter mesmo assim. Isso aqui é só uma alerta, como se fosse um vírus, mas não é um vírus. Tá bom? Vocês podem abrir isso aí normalmente. Bom, vamos lá na área de download, onde baixou. Tá aqui. Você clica nele duas vezes. Ele pede lá autorização. Você clica em sim. Você clica aqui em próximo. E você vem em instalar, né? Aqui no meu aqui tá modificar, né? Então, deixa ele do jeito que tá aqui. Eu vou colocar em modificar, próximo. Ele vai te perguntar tudo certinho, onde é que você quer instalar. E vai instalar. Eu não vou instalar não pra não dar erro. Vai que esse negócio dá erro no meu aqui, né? Bom, feito isso, instalado o seu aplicativo da VT-Log, pronto, brother. Você não precisa fazer mais nada. Ah, mister! Mas o Truxbook ficava aqui embaixo e a gente tinha que clicar no Truxbook duas vezes. A gente precisa fazer isso também? Não. Não precisa fazer isso não, tá bom? Deixa eu tirar ele daqui assim. Ah, aqui. Coloca ele no meio aqui por enquanto. O Truxbook ficava aqui embaixo. Aí você tinha que clicar no Truxbook. Você tinha que abrir o Truxbook, né? O client do Truxbook. Aqui você não precisa fazer nada disso, tá bom? Tem gente que tá vindo aqui no profile, É no profile? É no profile? Deixa eu ver onde é que é. Acho que é em settings. Tem gente que tá vindo aqui, ó, e desligando essa parada aqui, ó. Aqui tá escrito... Gente, clica com o botão direito assim no botão e clica pra português pra vocês traduzirem, tá vendo? Habilitar o log do cliente. Isso aqui, gente, é o client. Isso aqui é que vai falar se o seu aplicativo vai medir a sua telemetria ou não, tá bom? Então, isso aqui tem que ficar habilitado, ok? Deixa habilitado. Deixou habilitado? Show de bola! Pode fechar isso aqui e pode ir pro jogo, beleza? Quando você quiser acompanhar, se você tiver um segundo monitor e quiser acompanhar naquele momento o que tá acontecendo com a sua carga ou de qualquer outra pessoa da VTLog, não só da Masterlog, mas você consegue ver de todo mundo, é só você clicar em Company e você vem aqui em Ao Vivo, ó. Aqui, ó. É live, né? Deixa eu colocar em original aqui pra ficar em inglês, aqui, ó. Aqui, você vai clicar em live. Clicou aqui em live, você vai ver quem está rodando no momento. Tá vendo? Aqui na Master, ó. No momento é o João. O Mr. João tá rodando. Já garimpou aqui, ó. 4.389 moedinhas. O Bruno Silva também tá rodando. Já tem 5 mil moedas no bolso. Tá fazendo uma viagem de 2.200. Olha só que legal, ó. Ele tá fazendo uma viagem de 2.228. E ele já ganhou 5.343 moedas. O Mr. João, ele tá fazendo uma viagem de 3 mil quilômetros. Já rodou 2.050 quilômetros e ganhou só 4.410. Olha pra você ver. O João tá praticamente na mesma quilometragem que o Bruno Silva. Porém, o Bruno Silva já fez 5.351. Com quase mil moedas à frente do João, né? Por que disso? É a velocidade, o tipo de carga, sacou? Tudo isso influencia nesse aplicativo. Eu vou mostrar esses ofensivos pra vocês aqui. Que uma vez que você já tá dentro da VT Log, e aí você consegue ver dados como esses aqui. Tá bom? Isso aqui, ó. São os dados normais. Acompanha aí, ó. Vou tomar um café aqui. Acompanha aqui, ó. Aqui você tem a company que você tá, né? A companhia que você tá. Aqui você tem as cargas que você tá fazendo. E qual é o perfil que você tá usando. Olha isso. Tá vendo o profile? Aqui fala quanto que valia a carga. Eu tive de desconto 314. Porém, eu ganhei no final 1.207. É Profit, tá gente? O nome da moeda. Experiência por rodar em multiplayer. Tá vendo? Eu ganhei 103%. Ganhei mais 215 por direção. E ganhei mais 69 por companhia. Aí você pode vir aqui em cima, aqui em finanças. E aqui você consegue ver exatamente o que que é esses 314 que descontou da minha carga. Diesel, 242. Adeblui, 8. Deixa eu ver o que mais que teve de ofensiva aqui, ó. Truck. Engine. O motor. Tá vendo? 10 moedinhas. 9 da transmissão. E 25 das rodas. E também do trailer. 20 moedinhas do trailer na parte de rodas. Tá vendo? Então, isso aqui tudo somando, deu 314 negativo pra mim. Então, essa é a VT-Log. O que você precisa saber da VT-Log é o que eu acabei de mostrar pra vocês aqui agora. Somente isso. Aqui você tem o ranking de companhia. Tá vendo? Aqui são todas as empresas da VT-Log. A Masterlog está aqui na primeira página. Olha só. 22º lugar com 134 mil moedas. A gente vai passar esse cara aqui agora com a entrega do João e do Bruno Silva. Quando eles entregarem lá, passivo que a gente passa desses caras aqui. Se você clicar aqui, você consegue ver também, por exemplo, se tem gente nessa empresa agora rodando. Olha o tanto de gente que está rodando. Tá vendo? Então, você consegue ver que tem gente rodando lá nesse exato momento. Tá bom? Então, aqui é o ranking baseado em Profit. Não é em KM. KM aqui pouco importa pro aplicativo. A Nova Amigo Transportes é em primeiro lugar do VT-Log. Tem 3 milhões de moedas. E já rodou 2 milhões de KMs. Tá vendo? Já realizou 1.201 trabalhos. E se a gente clica aqui, a gente consegue ver que ele tem 24 pessoas só. Tá vendo? Ele só tem 24 membros. E esses 24 membros rodam sem parar. Os caras são porreados nesse negócio aqui, hein? Você tá doido? Vamos ver. Quem que tá rodando agora? Só tem um rodando agora. Tá vendo? É a TNS, né? Aqui você tem Brasil Logística, que é mais famosa, né, gente? Vocês têm várias empresas aqui. Então, essa aqui, gente, é a carinha da VT-Log, né? A VT-Log é tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, quando você clica aqui em Company e clica em Live, você vai ver quem são seus motoristas que estão rodando no momento. E aí você consegue acompanhar tudo na íntegra no momento que tá acontecendo. Tá bom? Então, essa aí é a carinha da VT-Log. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar. Ah, mister, eu quero entrar na Masterlog. Bicho, isso é muito fácil. Você vai vir aqui embaixo, aqui, ó, em Company List. Vai digitar o nome da Company. Ah, vou colocar do Rojas, ó. É RT Log. Oxe. O que que eu coloquei, hein? Não, é aqui, ó. Ah, cadê, 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 cadê? Company List. RT Log, né? Não apareceu. Oxe. Como é que faz pra achar mesmo? Não lembro. Bom, mas se você clicar em uma empresa, por exemplo, Aí você vai ter, é... Aqui não dá porque eu tô dentro de uma empresa, né? Mas vai ter aqui, assim, ó. Ou aqui, ou aqui. Um negocinho chamado Apply. É... Tipo assim, Aplique. Aplicar, né? Então, você tem esse íconezinho pra você clicar, beleza? Quando você clica, você tá dentro da empresa, beleza? Aí você já entra automaticamente pra empresa, beleza? Automaticamente não, né? É... Um dos ADMs tem que ir lá e te aceitar pra você entrar pra empresa. Igual o Otávio B aqui, tá vendo, ó. Posso clicar nele aqui e saber como que é esse drive aqui. É um drive novo, tá vendo? Então, é através disso que a gente consegue entender. Tá bom? É isso, pessoal. Não tem mais delongas. Venha pra Masterlog pra brincar. Quem quiser entrar na Masterlog, lógico, tem que fazer o safe simulado, né? Vocês têm que estar dentro do safe simulado ali, que é uma coisa que a gente exige aqui, porque é simulação fiel no fio do bigode, como diz o Mister. No fio do bigode. E tá muito legal essa pegada aqui de todo mundo rodando aí e angariando aí essa parte de simulação real no fio do bigode. Ok? Beleza? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. E eu fui. Obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.